Às vezes eu sou meio sincericida, mas isso aqui é a sua mágica, sua magia é toda essa, a verdade, e sempre foi assim, eu acho que essa palavra assim, verdade, pior que a palavra dela é outra, tá, completamente, tem nada a ver com o esporte, mas já que a gente tá falando de verdade, vamos falar de verdade, isso é uma marca sua desde muito jovem, desde a maneira que você se colocava como atleta, que você se colocava pro basquete feminino, pras mulheres, pras atletas, buscando respeito, buscando posicionamento, e você sempre lidou com a verdade. É, e lidar com a verdade há 40 anos atrás, quando eu comecei, que é difícil, né, na verdade há 50 anos atrás, porque eu comecei eu tinha 13, 13 pra 14 anos, então você falar um pouco a verdade era meio problema, né, porque... Mulher falando a verdade. Mulher empoderada, que essa palavra não existia naquela época. Era retada, minha filha, e vamos embora. É, e mulher que jogava basquete, era esporte pra homem, né, então era pior ainda, mas assim, quando você faz algo que você ama, quando você tá num momento assim que nós estamos agora, você adora fazer isso, você também gosta, cara, você vai fazendo, e você não tá preocupado com o que as pessoas vão falar com você, de você, pra você, entendeu? Porque nós, atletas, né, ex-atletas, a gente ouvia muito xingo, nós éramos muito xingadas na quadra. O tempo inteiro, o adversário, o companheiro, o técnico. É, sapatão, galinha da playboy, e... Entendeu? Tchau, tchau, tchau.